Hoje ela quer, só porque nóis tá forte Joga na minha cara que ama o menor do corre Olha o meu cordão e a minha pistola Glock Tem que tu se molha quando eu puxo o meu malote No passado era desprezo, hoje é contestão Caca a casa na favela, o astro do momento Ela sempre fala, poder comigo é tão bom O ventinho na cara e mó vista pro favela Mas quando quer me segurar eu fico incomodado Nós nasceu pra ser comando e nunca comandado Essa é um pente-rapo, o mancita cancelado Por é interesse e eu só tô interessado Roça-chota na bloca piranha Acho que iranha trepa, mas da Glock não Trepa, 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 trepa Ela quer sentar pros criminos Me desculpa pai, desculpa não Hoje eu vou saco, já te dá sinto, ninguém não Me desculpa pai, me desculpa não Olha o meu cordão e a minha pistola Glock Vê que tu se molha quando eu puxo o meu malote No passado era desprezo, hoje é condição Casa na favela, piscininha no lajã Ela sempre fala, fuder comigo é tão bom O ventinho na carimóvel está por favela Mas quando quer me segurar eu fico incomodado Nós nasceu pra ser comandante, nunca comandado É só um pente-ralo, o mancita cancelado Tu é interesse e eu só tô interessado Rossa, chota na bloco piranha As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Trepa, 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 trepa Ela quer sentar pros criminosos Me desculpa, pai, me desculpa, não Hoje eu vou sarro, já te dá cintura e grana Me desculpa, pai, me desculpa, não Hoje eu vou sarro, já te dá cintura ignorante Com a cintura ignorante, quem tá passando é a tropa Quando vem o DJ Alê, é claro que ela se moda Pode segurar o malote, marular nossa marota Porque aqui no meu pistão o dinheiro não faz toda hora E os randê, seu doidão É o Alê, DJ do T DJ do T Tchau, 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 tchau